Juraste-se por hoje eu ouço, que me disseste a verdade, ainda esperei a dizer, que as paixões que há por aí, e a hora de eu saber, de quem és teus, eu te agradecer. Um sítio que não és, a minha sina, nada disso é, isto me avisei, de uma mulher, que eu quero, como a ninguém. Nesta ansiedade vivo a sofrer, mas a verdade é doente, e sabes quem é, essa mulher, siga a mesmo, e terás-te na tua rotina, sempre para fora em paixão. Oh, minha má sina, que tu não estás em expressão, se o teu oiças com certeza, sentias o que eu senti, Minha alma triste anda presa, não há sina, mas a ti. Sigando-lhes a minha sina, não disseste, morre o bem, de uma mulher, quem eu quero, como a ninguém. Nesta ansiedade vivo a sofrer, mas a verdade é doente, e sabes quem é, essa mulher, siga a mesmo. S council guia, considera-te no nariz, Se o teu oiças com certeza, chorando, Sim, sé os meus pais, seu irmãos, Se o teu oiças com certeza, morre o bem. Nesta ansiedade vivo a sofrer, Mas na verdade vou por aqui Sabes quem é É essa mulher Margarida é escolher